Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, nós somos muito boa tarde. Senhor presidente, gostaríamos de iniciar a fala mais uma vez parabenizando a nossa cidade de Bauru pelos 125 anos completados ontem e em nome de toda a população bauruense, né, então lutadores, guerreiros e que aqui fica registrada mais uma vez a nossa, os nossos parabéns à nossa querida cidade. Gostaria também já de antecipar aqui, considerando que no próximo domingo é comemorado os Dias dos Pais, destacar aqui os nossos parabéns a todos os pais e dizer que no próximo domingo também se inicia a Semana da Família, uma semana muito importante para toda a sociedade, então nós gostaríamos aqui de registrar. E na próxima semana, certamente, ajudado e auxiliados pelos colegas aqui na Câmara Municipal que tem essa valorização da família, poderemos aí destacar alguns atos que serão feitos para consolidar a importância da família na sociedade. Eu gostaria ainda, senhor presidente, aproveitar a oportunidade de dizer que, já foi destacado aqui pelo vereador Júnior, mas eu gostaria de reforçar que na semana passada, e registrar mais uma vez os parabéns ao vereador Borgo, vereador Meira, na semana passada, quando nós tivemos a informação da procedência da ação e que não haveria necessidade de investimentos de certa monta na saúde por conta da ação proposta por esses vereadores, nós fizemos pedido nessa tribuna que a prefeita, então, pudesse direcionar recursos para o esporte e para a cultura. E, há pouco, a prefeita soltou uma nota que, em virtude de alguns valores que não estão sendo investidos em outras áreas, ela teve a oportunidade de conceder um valor de R$ 400 mil para credenciamento das entidades no fundo do esporte, o que é muito importante para a retomada. No entanto, vale destacar que os recursos e o orçamento previsto eram R$ 800 mil. Então, mais uma vez, nós pedimos à prefeita municipal que reveja essa situação e, quem sabe, possa retornar os R$ 800 mil, que são de grande importância ao fundo do esporte. Então, aqui eu reforço o coro, agradeço o fato de que fomos ouvido na semana passada na tribuna e a prefeita fez esse ajuste e esse direcionamento, juntamente com o apoio e o pedido reforçado pelos outros colegas vereadores, mas que também possa reavaliar a questão do montante e também preparar o edital para a Secretaria de Cultura, que foi o pessoal mais afetado em relação à pandemia, sofre ainda desta situação e nós precisamos que esse pessoal também seja atendido, esses profissionais. Então, eu aqui quero fazer um registro e um agradecimento neste sentido. Gostaria de aproveitar também a fala do vereador Júnior, parabenizá-lo, dizer que nós também recebemos esse vídeo, aliás, um vídeo da nossa querida amiga Lígia, que foi fazer um agendamento para o seu pai. Infelizmente, a mãe dela foi uma das pessoas pelas quais nós pedimos um minuto de silêncio nos últimos meses, uma querida amiga, a mãe dela, que faleceu em detrimento da Covid, o posicionamento e o retorno que nós tivemos da Secretaria de Saúde foram os mesmos aqui pontuados pelo vereador Júnior. E eu gostaria apenas de reforçar a sugestão e fazer um pedido à Secretaria de Saúde, dizendo que o sistema para agendamento, agendamento, solicitação de agendamento, virtual, virtualmente, à distância, já está pronto. É praticamente aquilo que é utilizado nas vacinas. Se os postos de saúde oferecerão 10, 12, 15, 20, 30 vagas no dia para as pessoas de determinada especialidade, ora, já tem o aplicativo, já tem a aplicação, o sistema, a plataforma está pronta na Secretaria de Saúde, como hoje é direcionado as solicitações, os agendamentos da Secretaria de Saúde para a vacina, por que fazer com que essas pessoas ainda enfrentem fila para fazer esses agendamentos? Está certo, são pessoas de idade, mas, como nesse caso apontado, especificamente, os filhos já estão auxiliando e ajudando aos mais idosos a fazerem os agendamentos. Então, que essa aplicação possa ser colocada em prática através de um aplicativo para que as pessoas não tenham que ficar lá mais 4, 5, às vezes vão 3 horas da manhã para a fila para conseguir um agendamento que já está previsto, está ali, e bastaria com que se colocasse à disposição e as pessoas fariam o acesso e fariam o seu agendamento através do site ou da aplicação que já tem na área de tecnologia da Prefeitura, é só colocar para funcionar. Eu gostaria ainda, senhor presidente, de reforçar que nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, através do projeto de lei 1179, de 2020, a partir de 1º de janeiro, traria sanções, aplicação de sanções para quem não estivesse antenado e trabalhando conforme. Óbvio, existem discussões a respeito disso, mas tenho visto a Câmara Municipal trabalhar neste sentido, mas eu gostaria de saber da Prefeitura Municipal, como ela está planejando as ações e o cronograma de implantação da LGPD. Por isso, nós vamos fazer um questionamento por escrito e vamos convocar uma audiência pública para tanto, porque nós precisamos desse posicionamento. Está caminhando, a partir do 1º de agosto já teriam aplicações de sanção, obviamente que para o Poder Público isso vai ter um tratamento diferenciado na prática, mas nós queremos saber o plano de ação e o cronograma da Prefeitura e é por isso que nós estamos aqui falando que nós já vamos convocar essa audiência pública e também fazer esses questionamentos para tanto. Sr. Presidente, eu gostaria ainda de dizer que nós convocamos uma audiência pública para falar a respeito da concessão de iluminação pública. Existem várias pautas que nós estamos sentindo falta nesse governo. Então, por exemplo, foi pontuado por vários vereadores que nós não temos instituto de planejamento, nós não temos projetos para tentar angariar recursos. E isso é uma questão que nós precisamos ter a informação. Concessão da iluminação pública. Nós já chamamos uma audiência, queremos saber há quantas andam, porque essa talvez seja a concessão que nós gostaríamos que ocorresse na nossa cidade. A estação de tratamento de esgoto, vamos nos atualizar, já convocamos uma audiência pública para tanto. investimentos nas secretarias que nós temos, equipamentos, nós vamos ficar na dependência da venda do terreno para fazer os investimentos, ou a prefeita tem outra alternativa. Depois chega no final do mandato, aí todo mundo quer apresentar financiamento, enfim, para fazer obra, para comprar maquinário, enfim, e toda essa situação. Mas nós precisamos que esses planejamentos sejam feitos agora. Os vazios urbanos, como que vai ser regularizado, por exemplo, o asfaltamento lá no Jardim Marambá, próximo ao Bar do Tatu, e outros lugares que ficaram sem asfaltamento. Uma resposta da regularização fundiária, que nós já remetemos, fizemos duas audiências, remetemos a minuta do projeto, do decreto, que nós entendemos que seja razoável para regularizar essa situação na nossa cidade, e até agora não tivemos retorno, entre outras pautas que nós precisamos, que sejam trazidas à tona. Então, nós precisamos ter um posicionamento do governo em relação a todos estes itens, que eu sinto como exemplo, pois tem muito mais que nós precisamos dessa atenção. Enfim, senhor presidente, eu sei que o meu tempo já deu, por isso eu gostaria de falar mais alguns assuntos, e peço a minha inscrição na explicação pessoal. Então, eu acho que o meu tempo já deu,